A obra One Piece salvou a Netflix de chegar ao fim, e isso nem é brincadeira. Antes da chegada de One Piece, a Netflix simplesmente estava indo ladeira abaixo. O número de assinantes só fazia cair a cada mês que se passava, sendo uma queda esmagadora para a plataforma. Só que aí, o Luffy e a sua tripulação chegaram e simplesmente mudaram todo o cenário. Naruto, Jujutsu Kais e Demolay. Porque esses animes até podem ter um grande público, mas nenhum deles está conseguindo fazer o que One Piece está fazendo atualmente. O impacto de One Piece está sendo tão grandioso que todas as plataformas estão brigando pelos direitos de exibição do anime. HBO Max, Prime Video, Claro TV e Crunchyroll. Todos querem ter episódios de One Piece em seu catálogo, pois sabem o tamanho do retorno que isso vai trazer para eles. Mas por que One Piece está fazendo tanto sucesso? Como o único anime está sendo capaz de salvar a grandiosa Netflix de chegar ao fracasso? Como a história sobre piratas está carregando diversas plataformas nas costas? Nesse vídeo, você entenderá tudo sobre o que está fazendo One Piece causar tanto impacto nos serviços de streaming. E também verá como a Netflix está correndo desesperadamente para trazer cada vez mais conteúdos da obra para sua plataforma. Eu sou o Renan e você está no maior canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Tudo começou em 2020, quando a Netflix resolveu trazer One Piece para o seu catálogo. Na época, uma redublagem estava sendo feita, pois para quem não sabe, One Piece já havia sido dublado há muito tempo atrás. Só que por ser uma dublagem muito antiga e por haver muitas censuras, meio que ninguém gostava dela. Nessa nova dublagem, o estúdio Unidum inovou e trouxe algo simplesmente revolucionário para toda dublagem de anime aqui no Brasil. Ou seja, o impacto que One Piece fez não foi só no serviço de streaming, mas ele também mudou muitas coisas fora disso. Após o lançamento da nova dublagem de One Piece ter chegado na Netflix, um grande estouro aconteceu. Esse foi basicamente um dos maiores sucessos que a Netflix já presenciou. Obviamente, a Netflix ajudou One Piece a ter um alcance maior. Porém, não foi a Netflix que mais impactou One Piece, mas sim One Piece que mais impactou a Netflix. Tanto que, com o lançamento desse único anime, a Netflix começou a ter um número de engajamento muito maior em sua plataforma. E foi aí que todos os serviços de streaming conheceram a grande fórmula para o crescimento de suas empresas. E essa fórmula se chama One Piece. E vocês lembram que eu disse que a dublagem de One Piece evolucionou o cenário aqui no Brasil? Então, é aí que entra a grande cereja do bolo. One Piece, por si só, traz muito engajamento para qualquer plataforma que tiver o anime em seu catálogo. Porém, aqueles que possuem a nova dublagem de One Piece disponível, são esses que realmente terão engajamento gigantesco. E o motivo para isso são vários. Quando a redublagem aconteceu, os produtores resolveram dublar o anime de forma diferente. Eles fizeram algo que quase ninguém fez. Ao invés de apenas traduzir as falas originais para ficar algo entendível para o público BR, eles adaptaram o anime para a realidade do Brasil. E isso foi simplesmente genial. Pois foi esse novo estilo de dublagem que fez com que One Piece fizesse tanto sucesso. Eles adicionaram muitas gírias em forma de falar específicas do Brasil. E ainda foram além. Pois muitas vezes, eles basicamente imitaram pessoas famosas durante os episódios. Teve um que os caras simplesmente aproveitaram a oportunidade e imitaram a voz do Silvio Santos em um personagem filler. Mas nossa, eu pensei que fosse morrer lá embaixo. Oi, tudo bem? E isso sem falar da forma que os personagens expressam os seus sentimentos. Ao invés do Luffy perguntar o que é, como ele pergunta no original, na dublagem brasileira ele basicamente manda um qual foi. Todos esses aspectos da brasileirada e das falas dos personagens fazem com que o povo brasileiro se identifique com o anime. E é justamente por isso que One Piece vem crescendo tanto. Além dos brasileiros se sentirem representados assistindo o anime, eles dão muita risada. Porque a dublagem brasileira de One Piece é quase um show de comédia. Tem tantas falas engraçadas nessa dublagem que as pessoas até mesmo criam vários vídeos apenas mostrando essas partes. E o mais interessante disso tudo é que a própria Netflix percebeu que isso faz sucesso. E eles até mesmo também já entraram na onda e já postaram vários vídeos apenas mostrando essas partes engraçadas. Esse tipo de dublagem dá tão certo aqui no Brasil que outros animes já estão sendo dublados da mesma forma de One Piece. E um grande exemplo disso é Jujutsu Kaisen. Quando você assiste esse anime dublado, não dá pra negar a extrema semelhança que a dublagem deles tem com o estilo de One Piece. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Incrivelmente, a dublagem de Jujutsu Kaisen também fez um enorme sucesso. E a grande maioria dos fãs preferem assistir dublado ao invés de assistir legendado com as vozes originais. Então, diante de tudo isso, já dá pra começar a entender como o anime de One Piece revolucionou tudo. Porém, o avanço não parou por aí. A Netflix, ciente do sucesso que One Piece faz, começou desesperadamente a corrida pra trazer cada vez mais conteúdos do anime para o seu catálogo. E adivinha, ela conseguiu. Atualmente, eles já possuem One Piece dublado até o arco de Thriller Bark. E eles até mesmo já anunciaram que agora, em outubro, estarão chegando novos episódios na plataforma. E isso sem falar que eles também possuem oito filmes da obra disponíveis no catálogo. E é como eu sempre digo aqui no canal. Se traz dinheiro para a Netflix, eles vão produzir cada vez mais. E é justamente isso que tá acontecendo. Outros serviços de streaming perceberam o sucesso que One Piece faz na Netflix. Muitos estão nesse exato momento, tentando comprar o direito de ter mais episódios em seu catálogo. Pois eles também querem surfar nesse sucesso. O Prime Video e HBO Max são grandes exemplos disso. Atualmente, eles só conseguiram postar One Piece até o arco de Alabasta. E isso acontece porque a Netflix tá comprando novos episódios dublados de One Piece na frente de todo o mundo. E mais do que isso, ela tá comprando com o direito de exclusividade. Ou seja, os novos episódios de One Piece dublado sempre vão chegar primeiro na Netflix. Até mesmo a Crunchyroll, que é a única plataforma brasileira que possui todos os episódios de One Piece, entrou na corrida e já anunciou que esse ano, eles estarão trazendo One Piece dublado para o catálogo. Mas a Netflix sabe que sempre que postar novos episódios, a plataforma terá um crescimento absurdo. Então eles não vão deixar outros serviços de streaming postarem novos episódios junto deles. A Netflix realmente construiu uma hierarquia. Depois de Enshiru Oda, o criador de One Piece, basicamente o segundo dono da obra está sendo a Netflix. E isso vem se tornando cada vez mais real. Uma grande prova disso é o próprio live action de One Piece. A Netflix investiu milhões de dólares só para trazer uma adaptação real do anime. E adivinha o que aconteceu? A série foi um enorme sucesso, ficando em primeiro lugar dos mais assistidos em mais de 100 países. Sendo muito provavelmente o maior lançamento da plataforma. Esse lançamento trouxe um enorme retorno financeiro para eles. E diante disso, em menos de um mês após o lançamento da série, de forma inédita, A Netflix já confirmou uma segunda temporada. Só com o lançamento dessa primeira temporada, a Netflix mais uma vez teve uma gigantesca explosão no número de assinantes. Eles com toda certeza não iriam perder a oportunidade de continuar surfando no hype de One Piece. É como eu disse no início desse vídeo. A história do pirata que estica é o grande segredo para o sucesso das plataformas de streaming. A Netflix percebeu isso primeiro do que todo mundo. E assim, ela foi salva da grandiosa queda que estava tendo. Diante de tudo isso, não restam dúvidas que o Luffy foi o grande responsável por revolucionar Todo o cenário de animes não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Se tornando de fato muito mais do que o rei dos piratas. Ele se tornou o rei dos animes. Mas agora eu quero saber de você, o que você acha de One Piece dublado? Já assistiu todos os episódios ou prefere legendado? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo e esse canal a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre o mundo dos animes, Já se inscreve e ative o sininho das notificações. E ainda mais é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, fuiá!